oi galera do youtube eu vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui agora esse vídeo que eu vou fazer pra vocês é que eu vou trocar esse filtro aqui ó é da torneirinha aqui esse filtro aqui ele tem carvão aqui dentro que ele filtra água vai ter mau cheiro na água que vem da rua é alguma coisa de sujeirinha fica tudo nele aqui beleza esse filtro aqui esse refio né do filtro é o filtro que a água vai diminuindo o volume da torneira o meu tá antigo aqui o meu foi mais seis meses tá aqui vou abrir para vocês verem como que tá aqui ó a água aparentemente vai ficar forte certo porque a caixa da água lá em cima lá e esse aqui é o elemento filtrante lá eu também coloco o elemento filtrante antes da entrada da água da rua e esse que ele esse que é o elemento filtrante com carvão esse que tem que filtrar outro o outro não outro de tem um pouco de sujeira para ver dentro da caixa beleza esse aqui não esse aqui já filtra água só pode beber água fica potável então vou tirar para vocês ver que a gente substituir aqui do filtro aqui aqui para fechar aqui embaixo aqui certo aqui vou soltar aqui em cima aqui eu vou soltar tudo aqui para soltar tudo e posso soltar tudo aqui e aí só de rosqueagem que é manual e aí então galera esse aqui é o antigo o antigo de rosqueado ele é rosqueado também que é rosqueado ele é rosqueado galera que ela tem de rosquear ele é coisa assim tá vendo tirou fora esse aqui está antigo e eu vou substituir o novo vou colocar lá dentro certinho vou rosquear também a gente tem que pegar já comprar o filtro levar é já saber a marca certinho para você comprar certo faz tempinho que eu tenho esse filtro aqui e a gente usa mais para fazer comida água que é água dessa besp água não é muito ruim não sabe a água não é muito ruim então a gente usa para fazer comida vergonha a gente compra água de água para beber a gente compra ela beleza aí para não ser de fim de barra aqui bom então já coloquei aqui o meu elemento filtrante aqui dentro aqui eu apertei apertei com a mão certo vou pegar vou colocar essa outra parte de cima aqui também o que é melhor que você coloca aqui em cima e já encaixa certinho essa parte que tem borracha aqui ela encaixa aqui dentro que galera e aqui dentro já encaixa aqui dentro que essa parte aqui ó aí a água é a água do que eu não vai fazer direto para poder do filho que essa parte que não fica cheia de água é porque eu e o fio já já vai direto do pelo filtro já sai da torneira o processo é isso e aí coloquei agora vou encaixar aqui de novo aqui galera eu vou encaixar aqui nessa base aqui ó e aí e aí eu acho que já tem que já tem uma rachinha lá para lidar mostrar para vocês a água sai preta quando a gente abre a água sai preta quando quando o filtro é novo e olha presta atenção para vocês verem eu vou virar a torneia aqui só para vocês verem a cor da água ó a cor da água ó no filtro no ovo e depois vai limpando galera e depois ela limpa e depois ela limpa tudinho para ficar chiqueado e aí e pelo volume da água que galera até que é o meu filho tem seis meses não tá tão sujo e aí 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 você viu como que ela esteve aqui galera e a água sai com o tempo aí que eu troco o filtro essa água preta, depois ela limpa a água fica boa não dá pra beber tudinho, beleza? então é isso aí galera, eu ia passar pra vocês como que trocar o o filtro o refil, né? o refil, o alimento flutrante da torneira, beleza? então até o próximo vídeo, se Deus quiser beleza? aí, vai, inscreva no canal, troca o sininho e dá um like, pra gente poder passar mais novidades pra vocês, tá bom galera? até o próximo vídeo, se Deus quiser